Achas que seria possível nós, um dia, no futuro, conseguirmos dar um 180 da maneira em que o nosso mundo está feito e pararmos de precisar de trabalhar e ser algo que nós, se quisermos, podemos trabalhar. E em vez de estarmos completamente dependentes de salários, poder-nos focar em criatividade e seguir o nosso propósito, o propósito de cada um. Achas que isto, um dia, no futuro, alguma vez será possível ou não? Boas YouTube e sejam bem-vindos! Hoje vou falar um pouco sobre robótica e todo o potencial e implicações que isto pode ter para o desenvolvimento humano e da humanidade. Há uma semana atrás, a Tesla anunciou ao mundo que ia começar a trabalhar num novo projeto. E este projeto é, basicamente, o TeslaBot. É um robô da Tesla com inteligência artificial e, hopefully, conseguem fazer o robô mais avançado do mundo para conseguir ajudar os humanos em todas as tarefas perigosas que sejam aborrecidas e repetitivas. Por exemplo, as pessoas que trabalham nas obras, por exemplo, as pessoas que trabalham em fábricas, aqueles processos que são difíceis de automatizar e, se calhar, precisavam de um corpo humano. Se calhar um robô desses podia ajudar. Ajudar também nos supermercados, nas entregas do dia-a-dia, quando fazemos compras online. Todas estas coisas, tarefas que sejam simplesmente aborrecidas, repetitivas ou perigosas. E, hey, atenção, a Tesla não é a única empresa que está a trabalhar nisto. Aliás, nem sequer está a trabalhar neste momento, vai começar a. E já existem outras empresas que estão a fazer projetos e a experimentar com a robótica a este nível, a este nível mais alto. Como, por exemplo, e eu vou assumir que vocês conhecem, a Boston Dynamics, que é provavelmente a empresa mais avançada a nível de robótica no mundo. Aliás, eu até vou corrigir o que eu acabei de dizer para a Boston Dynamics, a empresa de robótica humanoide mais avançada do mundo. Dito isso, há imensas implicações sobre a eventual automatização e robotização, assim dizendo, do nosso mundo e dos trabalhos que nós, humanos neste momento, desempenhamos. E eu realmente acredito que isto seja um quando e não um se. Eu realmente acredito que, eventualmente, nós vamos ter robôs para nos ajudarem com tudo. Seja o nosso trabalho, seja as nossas tarefas do dia-a-dia. Ei, diz-me tu, se tu pudesses ter um mordomo robô que te ajudasse em whatever que fosse preciso. Que fosse as compras por ti, cada vez que tu precisasses. Tu não gostavas de ter esse luxo? Não gostavas de ter essa possibilidade? Com isto dito, eu acho que isto é um no-brainer e, realmente, eu acho que há uma eventualidade isto acontecer. Seja para empresas, a nível de trabalhos, porque é muito mais barato, obviamente teres robôs a fazer tudo, tudo automatizado, do que estares a pagar a seres humanos. E acho que também é bom a nível do consumidor, tu teres um mordomo. Ei, se calhar tu compras o robô e o robô trabalha por ti. Se calhar, se ainda continuarmos com um sistema em que existem salários e pagamentos e nossa economia ainda é baseada à volta do dinheiro, então, ei, se calhar os robôs são pagos e tu, precisas do dono do robô, tu és pago pelo trabalho que o teu robô faz. E, ei, se calhar esse é o futuro, mas, quem sabe, se calhar ainda há mais futuro para além disso. E o que eu quero dizer com isto? Se calhar, a nossa economia, ou o nosso mundo em geral, muda para além do dinheiro. Nós há milhares de anos atrás, o ser humano não sabia o que era dinheiro. Nós há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, era à base de trocas. E antes das trocas, era simplesmente porque sim. Não existia a parte de, ei, eu só faço isto se tu me deres X. Simplesmente, fazíamos. E, se calhar, isso é uma parte da nossa evolução. E eu, se calhar, estar a dizer isto parece que nós estamos a regredir. Mas, pensa comigo. Imagina um dia, num futuro, em que todos os nossos trabalhos, a nível físico, pelo menos, são robotizados, são automatizados. O ser humano é um ser criativo por natureza. E, obviamente, há pessoas mais criativas do que outras. Mas, eu realmente acredito que, se todos tivéssemos a mesma chance de simplesmente deixar nossa mente explorar o que quiséssemos, todos nós conseguíamos criar algo novo. E é neste sentido que eu acho que isto é uma evolução e não propriamente uma regressão. Um dia no futuro em que, se tu não quiseres trabalhar, não precisas. Mas, se tu quiseres trabalhar, quiseres dar asas à tua imaginação, quiseres simplesmente aproveitar o teu dia, tu podes fazer tudo isso. Porque aí é um mundo feito ou desenhado por humanos, feito por robôs e ser um mundo para humanos. Mas, atenção! Eu, se calhar, estou simplesmente a pensar demasiado, numa maneira muito filosófica, se calhar fumei muita erva. Atenção! Eu não fumo erva, ok? É uma expressão. Mas... Ei! Diz-me tu! Isto é assim tão estranho de pensar? Porque a nossa economia, do mundo em geral, é o quê? Na sua base. Coisa mais básica. A maneira mais básica de tentar explicar a economia é trabalho. Se tu trabalhas, tu és recompensado. Mas, independentemente da recompensa, nessa economia é trabalho. Então, o que é que acontece à economia quando não existe falta de trabalho no mundo? E quando todo o trabalho consegue ser feito melhor, mais rápido e com menos custo, em todo o lado, em todos os sentidos, o ser humano passa a ser livre para fazer o que lhe apeteça. E isso não quer dizer que tu sejas substituído no teu trabalho. Porque a probabilidade é que tu nem sequer gostas daquilo que tu estás a fazer. Tu se calhar tens medo de ser substituído porque tens medo de ficar sem dinheiro. Mas eu agora pergunto-te se isso não existir. Se simplesmente for um mundo em que tu podes aproveitar, podes viver a vida como tu queres e podes dar a luz à tua imaginação e aos teus objetivos, ao teu propósito. O que é que interessa se é um robô que estava a fazer o teu trabalho? Se calhar tu nem gostavas dele. Ou se calhar até gostavas. E, nesse caso, tu podes decidir continuar. I don't know. You tell me. Isto era, e é, um vídeo bastante olhar para o futuro e um pouco estranho. Eu sei, mas eu gosto deste tipo de coisas e eu gosto de pensar nestes futuros, neste desenvolvimento da humanidade, nesta evolução possível, ou estas implicações de inteligência artificial e o que é que isso quer dizer para a humanidade. Eu sei que nem toda a gente gosta deste tipo de vídeos e nem toda a gente tem interesse nisto. Mas é, se gostaste, se tens interesse nestas coisas, queres partilhar a tua opinião? Põe um comentário, deixa um like, subscreve o canal, diz-me qualquer coisa lá em baixo na secção de comentários. Em nenhum caso, muito obrigado por teres assistido o vídeo até aqui. Eu sei, são vídeos estranhos, mas é o que é. Fica bem e eu vejo-te na próxima semana. Tchau. Tchau.